Olá, eu sou o João André, mais conhecido como Kiko dos Morangos, e hoje vou revelar-vos as 10 coisas que nunca ninguém contou sobre os bastidores dos morangos com suca. A primeira coisa que ninguém sabe é que nós, atores, dormíamos no set de gravação. A segunda coisa que ninguém sabe, e isto pode gerar polémica, lembram-se do cabelo do Manel dos Morangos? Era a peruca. Não acreditam? Vejam aqui nesta fotografia. Uma vez até levei a peruca dele por engano na minha mochila. A peruca estava no termo. Propso para a peruca. A terceira coisa que ninguém sabe é que nós realmente ganhávamos muito dinheiro era nas presenças. Fiz uma presença em que ganhei 12.500 euros, vou voltar a repetir, 12.500 euros por meia hora de presença. Quem estava comigo nessa presença era a Rita Salema e o Zé Maria. O Zé Maria chegou de Bentley. Não sei quanto é que eles ganharam. Em quarto lugar, quem decidia o final de cada episódio era a Manuela Moraguedes. Enviavam-lhe uma cassete VHS por um estafeta da NBP, e depois ela, juntamente com a empregada, decidiam o final. Vocês lembram-se daquela cena em que eu levei um par de córnos do Manel e da Becas? Foi ela que decidiu. Quinto e sexto ponto. Lembram-se do Fred, do bar do Fred? Aquele gajo com um grande acorpo com uma pranchinha de surf num fio? Uma vez, andei à porrada com ele. Ele pisou-me o calcanhar e eu mandei-lhe um pontapé nas costas. Os técnicos ainda nos vieram separar, sendo que um deles ainda lhe fez o mato a leão, porque eles curtiam de mim. Outra coisa é que o gajo andava lá no refeitório da NBP, tronco nu, só para se exibir. Sétimo ponto. Uma vez combinámos uma orgia na discoteca Kadoca, em Albufeira, e fomos todos para o Algarve, professores, alunos, todos a pinar uns com os outros. Suor por todo lado. Estávamos a pinar como se não houvesse amanhã. E havia um, que eu não quero dizer nomes, que tinha um sinal de carne na pila. Oitavo. Lembram-se do Edmundo dos Desert? Ele não tinha um dedo no pé. Este. Nónio ponto. A Matilde e o Tiago, fora do set de gravação, não se falavam. Joana Duarte e Luís Lourenço. Era só bom dia e boa tarde. O boa noite já não se podiam ver à frente, e então ia cada um para a sua vida. Décimo ponto e o mais importante. Eu tive um relacionamento, e vocês podem não acreditar, com a Ana Zanatti. A professora Maria José, diretora do Colégio da Barra, que fazia de mãe da Becas. Ela já esteve aqui. Pessoal, espero que tenham curtido. Se gostaram, comentem o que acharam mais chocante. Subscrevam o canal e sigam-me no Instagram. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma